Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Esporte Fluminense É a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 2021 é isso aí pessoal, vamos com o Esporte O Esporte que na última rodada ficou no 1x1 fora de casa contra o Atlético Goianiense E é o 17º colocado com 7 pontos Encarando a equipe do Fluminense E também vem de empate 0x0 contra o Ceará O Fluminense que está na 11ª colocação com 14 pontos É isso aí galera, é o Campeonato Brasileiro 2021 E 2021 já estamos para mais da metade do primeiro turno É jogo atrás de jogo Lembrando que na próxima terça, quarta e quinta-feira Teremos aí a volta da Libertadores e também da Copa Sul-Americana É isso aí pessoal, e o Esporte já saiu jogando Vamos lá, bola rolando e eu quero saber a sua opinião Quem você acha que vence por aqui? Esporte ou Fluminense? Deixe seu palpite aí nos comentários Quero saber quem vai acertar, quem vai errar E se você falou por aqui, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal Para ganhar os principais jogos do Campeonato Brasileiro Curtir, torcer, dar aquela cornetada Secar o seu rival Tamo junto pessoal, bora para esse jogaço E vem trabalhando no Esporte aqui pela direita Deu giro Newton Dominou, segurou, ajeitou para Marcão Ele vai bater para o gol Essa bola vai sobrar lá dentro da grande área Everaldo ajeitou Corta a zaga do Fluminense Fluminense que conseguiu um excelente resultado No último final de semana Venceu o Flamengo 1x0 Lá na Nel Kim Karena Aí a torcida esperava mais uma vitória Para encaixar uma sequência aí No Campeonato Brasileiro Acabou ficando no 0x0 contra o Ceará E na próxima semana tem a volta da Libertadores É isso mesmo, daqui a pouco a gente confere aqui O dia e o horário do jogo do Flusão A do Esporte trabalhando ali pela esquerda Júnior Tavares vai cruzar na medida Bola de desvia aí no meio do caminho E é escanteio Escanteio para a equipe do Esporte Tem um Rainer na cobrança Movimentação ali na grande área Mandou na medida Fechou o Marcão Corta a zaga Caiu o Paulista Tira ali para a lateral É lateral para o Esporte O Fluminense galera Joga terça-feira É, joga já na terça-feira Às 19h15 Fora de casa Contra o Cerro Portenho Jogo valido aí pelas Oitavas de final da Libertadores Já o Esporte está focado Está aí 100% no Campeonato Brasileiro Em busca de mais uma vitória Vamos ver essa movimentação Gabriel Teixeira Tocou Pode ser um grande lance Volta Fred N vem avançando Tem Sabino na marcação Sabino tentou o corte Não conseguiu Da dentro da área Deu um belo giro Fred fez o cruzamento Aí saiu o Maílson ali na boa Aí estoura lá para frente Buscando o André André dividiu Essa bola sobra por aqui Tenta pressionar A equipe do Esporte Chegar bem por aqui Consegue fazer a interceptação Reiner Faz o toque na frente Para Neilton Neilton pisa na bola Segura Tem a movimentação dos companheiros Tem um belo passe para Marcão Jogada de linha de fundo Marcão cruzou lá dentro Corta a zaga do Fluminense José Welleson Tenta ficar com essa sobra Mas é a arbitragem Para tudo E aponta Impedimento Posição irregular No ataque do Esporte Vem Marcos Felipe Na cobrança Ele lança lá na frente Buscando Caio Paulista Dividiu Sobrou Iago Toca para André Trindade Vem trabalhando a equipe Do Fluminense Samuel Xavier Tenta trabalhar ali pela direita Tem a marcação em cima Volta para aqui José Welleson Fica com ela Tocou na frente Everaldo Diago Neves Deu o giro Ajeitou para Marcão Já abre aqui na direita Para Neilton André está pedindo Bola para ele Tocou para Diago Neves Melo lança Para pintar a lei do ex Mas aí a finalização Foi para fora A lei do ex Ia pintar por aqui Excelente chance Do Thiago Neves Aí é o problema do cara Só ter uma canhota Poderia até ter ajeitado Ali Tinha espaço Para puxar para a canhota Para tirar do Marcos Felipe Acabou pegando com o pé direito Mandou longe do gol 41 minutos De primeiro tempo Por enquanto 0x0 Olha o lançamento Lá na frente Júnior Tavares Toca para Sabino O Sport ainda tenta O último lance Everaldo Domina aqui pela esquerda Vem avançando Tem a marcação em cima Tentou o passe Ganha lateral A equipe do Sport Manda todo mundo Para o ataque É o último lance Desse primeiro tempo Thiago Neves Pediu na frente Recebeu Segurou Tentou o cruzamento Toca o Deilton Para fora Não Deilton Incrível O gol que perdeu o Sport E final De primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto 0x0 E é isso aí pessoal E o Fluminense Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Fluminense Que vem para cima Vem Busca do resultado Lembrando que Na próxima terça-feira O Fluminense Joga aí pela Libertadores Teremos Acho que nós temos Cinco times Brasileiros Na Libertadores Tem o Fluminense O Flamengo São Paulo O Internacional E o Palmeiras Acho que dos sete Só o O Santos caiu Que foi para a Sul-Americana Na Copa Sul-Americana Temos quatro representantes Tem o Santos O Grêmio O Atlético O Paranaense E também O Red Bull Bragantino Bombeça jogada Egídio cruzou Para Fred Corta a zaga Iago Felipe Pisa na bola Segura Dá o giro Abre lá na esquerda Para Luiz Henrique Tem a movimentação Tem Fred pedindo Um tapa na frente Egídio recebeu Fez o cruzamento Olha o Fred Não conseguiu encaixar Aquela cabeçada No capricho E por pouco Não pinta O gol por aqui Aí novamente O cruzamento Lá da esquerda Vem Maílson Na cobrança 59 minutos Lança lá na frente Buscando André Lucas Claro Dividiu Brigou Melhor ali Para o zagueirão No Fluminense Luiz Henrique Tocou para Fred Olha o Lucas Claro Se apresentando Tentou escapar por ali Não conseguiu Arbitragem Marca falta Falta já cobrada Tem pressa o esporte Everaldo Tocou para André Na meia Procura espaço Um tapa atrás Acaba entregando de graça Para a equipe do Fluminense Caiu o Paulista Ajeitou para Fred Vem na movimentação Perde novamente por aqui Vem trabalhando A equipe do esporte José Welleson Tocou para Júnior Tavares Tentou jogar Aqui pela esquerda Aí a arbitragem Aponta falta Falta marcada Falta para a equipe Do esporte Vem Júnior Tavares Na cobrança Lança lá na frente Buscando Everaldo Tentou ajeitar Sobrou Vamos ver esse lance Toca atrás Marcão Vem na movimentação Vamos ver esse lance O Fluminense O Fluminense Tenta pressionar Essa saída de bola Do esporte Sabino Vem avançando Abriu na direita Para Reiner Reiner para Neilton Tentou o giro Pode ser um grande lance Tiago Neves girou Brigou para ali Com a marcação E deu certo Egídio Toca para Luiz Henrique Luiz Henrique Não conseguiu dar sequência No lance O esporte Que vem Titando as ações Da partida Nesse instante Olha o Neilton Dominou Pela direita Tem espaço Tem André pedindo Tem Diago Neves Também Pressiona para aqui A marcação Reiner Dominou Segurou Deu mole Perdeu para Iago Felipe Ele adianta para Luiz Henrique Tem Fred pela meia Vem avançando A equipe do Fluminense André Trindade Dominou Segurou Tem Caio Paulista Pela direita O passe para o Fred Fred tentou o giro Chava bem para ali José Welleson O jogo está aberto É lá e cá Caio está para trás Pode se complicar Nessa saída de bola Olha a pressão Do Fluminense Maílson Cortou para ali Do jeito que dava E pressão do Flusão Caio Paulista Está com ela Tem Fred pedindo Tapa na frente Não consigo dar sequência No lance Rasga do jeito que dá Para ali a zaga do esporte Everaldo Domina aqui pela esquerda Adianta na frente André Tentou escapar Levou na linha de fundo Olha o André Belo lance Dentro da área Tocou no meio Olha o gol Gol No esporte A lei do ex Nunca falha É gol Tiago Neves Ele que tem Uma história Fantástica No Fluminense Aparece dentro Da pequena área Para fechar Para o fundo do gol Para fazer o gol Da vitória Do esporte Para somar Mais três pontos Para sair Da zona De rebaixamento É festa Pernambucana É festa Do esporte Assistência De André E gol De Tiago Neves E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Esporte 1 Fluminense Zero É vamos ver a postura Do Fluminense Que tem aí O último lance Não desiste Luiz Henrique Dominou Girou Tocou Para Egito Tem Fred pedindo Pintou cruzamento Olha o gol Para fora E arbitragem A ponta final É isso aí galera Final de partida Esporte 1 Fluminense Zero Excelente resultado Do esporte Que volta a vencer No campeonato brasileiro Fluminense Que Está aí no campeonato brasileiro Mas com certeza Está pensando Nas oitavas Da Libertadores Fluminense Que joga na próxima Terça-feira Às 19h15 Fora de casa Contra o Serro Portenho Jogo que você acompanha Aqui no canal Rodrigo M18 Lembrando que teremos Também outros jogos Da 11ª rodada Além de esporte Fluminense Também teremos Palmeiras e Santos Grêmio Internacional Atlético Paranaense Red Bull Bragantino São Paulo e Bahia América e Atlético Mineiro Juventude e Atlético Guianiense Flamengo e Chapecoense Cuiabá e Ceará Fortaleza E Corinthians Além disso Só conferindo aqui O próximo adversário do esporte No Brasileirão O esporte joga Fora de casa Na segunda-feira Lá no dia 19 de julho Contra o América Mineiro Fechou? Tamo junto pessoal Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time é o seu Ah, lembrando Também teremos A final da Copa América Brasil e Argentina Neste final de semana E a grande final da Eurocopa Itália e Inglaterra Quero saber a sua opinião Quem vai vencer Vai lá no vídeo Já tá aqui no canal Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau